Bom, esse aqui, senhores conselheiros, senhoras e senhores, é uma proposta que foi encaminhada ao Conselho Diretor, a partir da elaboração de um grupo de trabalho, sobre a regulamentação para a celebração dos chamados TAX, os Termos de Ajustamento e Conduta, como são amplamente conhecidos, eu estou pedindo para a assessoria fazer o encaminhamento de alguns pequenos ajustes que eu destaquei, da análise, e eu passo, então, agora a fazer uma contextualização em relação à proposta. Próximo, por favor. Na verdade, o Termo de Ajustamento e Conduta, ele não é uma novidade, obviamente, no mundo jurídico, no âmbito da administração pública, e sequer é uma novidade no âmbito da Anatel. A gente pode observar que a Anatel, ela já realizou Termos de Ajustamento e Conduta, mas nosso entendimento, e eu acho que até a razão do regulamento, é no sentido efetivamente de uma institucionalização desse importante mecanismo em relação ao setor de telecomunicações. Na prática, inclusive, a Procuradoria já havia se manifestado nisso, no âmbito da elaboração do parecer do regulamento de sanções, é que você não necessita de um regulamento de TAC para fazer TAC. Pode parecer óbvio, mas não é. E por que o regulamento de sanções é importante nesse momento? Porque eu acho que o novo regulamento de sanções, já vigente, ele é um instrumento jurídico que traz uma nova visão da agência em relação ao processo sancionador. Ou seja, a agência, dentro da sua atividade punitiva e da sua, a partir do processo de acompanhamento e fiscalização setorial, ela, ao longo dos seus 15 anos de existência, ela construiu uma série de medidas e, basicamente, concentrando os esforços na celebração dos procedimentos administrativos por descumprimento de obrigação. A gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala em relação a esse assunto, porque eu mesmo, inclusive, já em muitas ocasiões, fiz declarações públicas e aqui dentro da agência, em relação a um sentimento que eu, e tenho certeza que muitos aqui têm, de que, muitas vezes, o processo sancionador, os pados, mais precisamente, eles acabam não tendo aquela efetividade que nós gostaríamos. não significam, definitivamente, que não têm qualquer efetividade e eu acho que nós não podemos, aqui, corrermos o risco de um processo de demonização dos pados. O pado é um instrumento importante e continuará sendo um instrumento importante da agência. Todavia não é o único. A prova disso são outros instrumentos, como os despachos de obrigação de fazer e não fazer, despachos cautelares e a própria composição de conflito entre os agentes econômicos do setor, que é uma competência prevista no artigo 19 da LGT, e que dessas reuniões de conciliação e nos processos de mediação, a agência, muitas vezes, ela coloca ali algumas orientações e até acabam saindo determinações que passam a ser observadas no âmbito do setor de telecomunicações. Então, o que é importante dizer é que o TAC, ele é um dos instrumentos dentro de um leque de opções que a agência tem em relação à postura a ser adotada diante de um determinado tipo de conduta ou mesmo de uma infração. Existem instrumentos que são melhores que o TAC, mais adequados, mas o TAC, ele é um instrumento que, ao nosso ver, e aí, senhor presidente, foi sábia a sua orientação no sentido de que, apesar do parecer da Procuradoria mencionar uma necessidade de um regulamento de TAC para a celebração do mesmo, mas o presidente João Rezende entendeu que não, que, apesar disso, que deveria se ter um regulamento. E por que ter o regulamento? Porque daria a oportunidade, tanto internamente da agência, através de um grupo de trabalho, porque o termo de ajustamento de conduta, ele não é inerente a uma única superintendência, a uma área. Então, passou pelo envolvimento de diversas áreas, inclusive do próprio órgão jurídico, vinculado à Advocacia Geral da União, aqui na Anatel, e que culminou numa proposta e que, talvez, a grande razão do regulamento é o exercício da consulta pública, ou seja, é levar a sociedade aos interessados, seja o segmento empresarial, seja o segmento da sociedade civil, os usuários e outros que tenham algum interesse na matéria, de poderem efetivamente contribuir, porque, em que pese a agência já tenha celebrado termos de ajustamento de conduta, nós temos que reconhecer que esse instrumento não faz parte ainda da cultura do órgão regulador. Se nós observarmos algumas literaturas, inclusive manifestações de órgãos de controle, o Tribunal de Contas, a efetividade regulatória, ela não é um assunto que passa apenas pela Agência Nacional de Telecomunicações. Eu acho que, em alguma medida, algumas agências um pouco mais avançadas no debate, outras menos, já têm tratado da questão da efetividade regulatória, ou seja, de você ter medidas que cheguem diretamente no usuário, que o usuário realmente sinta e tem uma percepção real das transformações. O TAC, então, em não sendo essa novidade, inclusive no âmbito da Anatel, ele nasce de uma previsão legal e ele, na verdade, ele tem como um pioneirismo, por força dessa lei, a sua aplicação e utilização de forma ampla pelo Ministério Público, mas diversos outros órgãos, autarquias, inclusive, adotam esse instrumento, o já dito regulamento de sanções, o Conselheiro Zermoni também o conhece, porque o relator tem uma previsão de exatamente de Anatel poder, deixar isso claro, que já era possível, mas deixar isso claro, e com vistas ao melhor atendimento do interesse público, celebrar com os infratores compromisso de ajustamento de condutas e exigências legais. Então, acho que esse talvez seja uma primeira contextualização em relação a essa importante proposta. Bom, o próximo, por gentileza. Então, adentrando já na questão de que nós definitivamente não estamos inventando a roda e não estamos sequer inventando a roda dentro da própria agência, se nós observarmos alguns grandes cenários, a agência, em alguma medida, ela já vem adotando instrumentos de um conjunto, evidentemente, com as empresas, na busca de correções mais efetivas e menos debate do ponto de vista procedimental, o que acaba acontecendo naturalmente nos passos, quando, por exemplo, da questão da qualidade de serviço. Eu falei aqui de decisões cautelares, ano passado nós tivemos uma bastante emblemática, que foi a suspensão da comercialização dos acessos móveis do SMP, uma medida realmente imediata, porque a cautela tem essa característica do imediatismo, da urgência, da atuação contundente pontual, que o órgão teve em vistas de melhorar a qualidade do serviço, em que, inclusive, as empresas tiveram que apresentar um projeto, um programa de melhoria desta qualidade de serviço móvel pessoal e que vem sendo acompanhado de forma trimestral pelo órgão regulador. Sobre, por exemplo, a questão da disponibilidade de atendimento ao público, nós temos o TAC Lojas. O que é que são o TAC Lojas? São os TACs que foram celebrados com as concessionárias para a abertura de lojas e pontos de atendimento, que alguns, por algum entendimento, entenderam que talvez não tivesse sido uma experiência muito bem sucedida da Anatel, o que eu discordo frontalmente, porque o objetivo dele era levar as lojas e as lojas foram levadas. Então, o objetivo foi alcançado, talvez na forma do acompanhamento, talvez na forma do prazo de cumprimento, não tenha sido, de fato, o TAC dos sonhos, mas o seu objetivo foi plenamente alcançado. Em relação à questão da interconexão e remuneração de redes, por exemplo, a determinação de repasse de receitas e aspectos sobre fraude de telecomunicações, e sejam, inclusive, um grupo aqui na Anatel envolvendo empresas, em um determinado momento que essas questões de repasse e fraude, o Jarbas conhece isso muito bem, se tornou uma questão extremamente sensível no órgão regulador. E também o TAC de cartões indutivos, como um exemplo da oferta de produtos com acordo para padrões técnicos. foi elaborado, também o conselheiro Jarbas conhece isso bem, a época o TAC de cartões indutivos, porque havia realmente uma necessidade de uma melhor organização, padronização, em relação a esses instrumentos de acesso aos terminais de utilização pública. Bom, então, prosseguindo, a opção na realização de TAC, ela não pode ser vista como uma regra. O TAC, ele não é, digamos assim, o elemento comum, não deve pelo menos ser aquele elemento comum trivial, mas uma exceção na atuação de um órgão governamental. Todavia, ele tem que realmente ser institucionalizado. A nossa realidade hoje, infelizmente, é de que ele está longe de ser uma regra, mas ele acaba se tornando realmente uma grande exceção e nós estamos, talvez, perdendo, efetivamente, a oportunidade de fazermos uso desse instrumento, de forma a buscar, de uma maneira mais efetiva, a adequação de práticas irregulares, a prevenção de novas práticas similares, porque existem muitos casos, talvez, que você não tenha como, efetivamente, fazer um TAC. Por exemplo, algum tipo de obrigação que tem início, meio e fim, que não se repita, quer dizer, que se exauriu no tempo, o TAC talvez não se proponha a melhor medida. Todavia, aquelas medidas em que você tem práticas extremamente reiteradas e irregulares, e que você vai gerando um processo sancionador com uma série de pados, talvez, realmente, seja o momento de sentar com essas empresas, sentar com o infrator e discutir essa relação. E quando outros instrumentos não estão sendo suficientes para corrigir ou prevenir novas práticas. É aquilo que eu disse, não há que se haver um processo de demonização do pado, o pado é e continuará sendo um instrumento fundamental e essencial dessa agência reguladora, mas, muitas vezes, outros instrumentos mais eficazes podem resultar naquilo que se busca, que, efetivamente, que é uma efetividade regulatória, é uma percepção melhor por parte dos usuários. Os TAC são celebrados, se ambas as partes conseguirem identificar o benefício, claro. Isso é uma questão que a gente também precisa colocar de uma forma muito clara e transparente. TAC é um negócio. E não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. Ele é um instrumento negocial, sim, e, portanto, como todo bom negócio, tem que ser bom para todas as partes. A agência tem que buscar a defesa do interesse público e acreditar efetivamente que a celebração desse instrumento vai trazer um resultado muito melhor para a sociedade. E, evidentemente, o infrator, a empresa, também tem que entender que o termo de ajustamento de conduta vai ser uma situação melhor do que a que vem enfrentando. Caso contrário, ele vai preferir continuar recorrendo no âmbito administrativo dos processos e, às vezes, até judicializando. Então, nós temos que ter bastante clareza em relação a isso, porque, caso contrário, as partes, obviamente, vão buscar outros caminhos que não sejam um caminho consensual. E essa que é a ideia de um termo de ajustamento e conduta. Bom, a proposta do grupo de trabalho, que foi uma proposta, inclusive, submetida a uma consulta interna, e a gente tem que reconhecer aqui que uma participação e um interesse muito grande dos servidores dessa casa em relação a esse tema, quer dizer, eu costumo sempre dizer que quando alguma coisa é unânime no entendimento de todos é porque nós já estamos atrasados. E a questão do TAC se mostrou muito isso. Você vê que não há hoje, ou pelo menos eu desconheço qualquer pessoa, que seja contra a adoção desse instituto. É claro que cada um tem uma visão de como fazê-lo, da melhor forma como fazê-lo. E é para isso que ele está sendo colocado em deliberação, para ser colocado na consulta pública. Mas a proposta de edição de um regulamento que dispõe especificamente sobre os TACs no âmbito da Anatel, claro, porque a Anatel tem as suas especificidades, tem as suas peculiaridades, nós estamos dando com um segmento específico e tem sua dinâmica própria, o mercado regulado. Bom, qual é o objetivo? O aprimoramento da qualidade, eficiência, eficácia e efetividade, palavra que eu tenho repetido bastante aqui, da tomada de compromissos e seu acompanhamento por parte da agência. Vamos lá. Quais são então os desafios? Nós temos quais são os desafios que nós temos que realmente suplantar para que essa proposta não se torne uma letra morta, para que a gente realmente consiga fazer vingar esse instituto do termo de ajustamento de conduta. Colocamos aqui de uma forma bastante exemplificada, são praticamente limitados os tipos de TAC possíveis, em que pese nem tudo seja possível de se fazer TAC, são coisas distintas. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós estamos lidando com um órgão regulador, em que você tem superintendências distintas, que ainda lidam, cada qual, com um ou grupos de serviços distintos, prestado em regimes distintos, de interesses, sejam restritos ou coletivos distintos, em que você tem metodologias distintas, contrato de concessão, termo de autorização, serviços que foram concebidos pós a edição da LGT, serviços que já são anteriores à própria LGT. Quer dizer, nós temos dentro do órgão regulador de telecomunicações uma diversidade, uma pluralidade imensa de casos concretos, de infrações, de situações que envolvem todos os níveis de monta e de todos os tipos de empresas, seja aquela empresa pequena, seja um grande grupo econômico, que é bastante complexo e seria realmente muito complexo qualquer tipo de receita de bolo ou fórmula que fosse capaz de, através de uma única equação, ser aplicável de forma correta e reta sobre toda a natureza possível de acordos consensuais em termos de ajustamento de conduta que possa ser feito. Isso é praticamente impossível. Mas, o que nós podemos dizer é que a grande diversidade, então, dessas obrigações, tipos de serviços, que esse regulamento, ele tem que ter uma estruturação mínima e evitar exatamente o que? O detalhamento excessivo. Quando eu digo detalhamento excessivo, é que no meu entendimento, a partir da reflexão que o gabinete fez, e com todas as reuniões, sejam com outros gabinetes, com grupo técnico, com as áreas, quanto mais próximo de um rigor excessivo, de uma pormenorização, de um detalhamento, às vezes, exacerbado de alguma proposta, mais longe nós estávamos da possibilidade de uma futura celebração de um termo de ajustamento de conduta. Então, realmente, isso ficou claro. E, evidentemente, como é dito, nós não estamos absolutamente inventando nada que já não exista, nós vamos buscar em outros órgãos reguladores, inclusive outras agências nacionais, as suas experiências, as suas expertises de regulamentos, instruções, normas e práticas em relação a termos de ajustamento de conduta. E, sem dúvida nenhuma, isso foi fundamental para aquilo que está na análise e que eu passo, então, a aprofundar agora. Evidentemente, eu não vou ler a análise toda, mas eu vou trazer aqui aos conselheiros, às senhoras e senhores, aquilo que eu entendo que são os grandes temas, os grandes temas que estão realmente por trás e que vão, na verdade, acreditamos nós, ser os grandes temas que vão ser debatidos no âmbito dessa consulta pública. Uma consulta pública que, repito, nós temos realmente uma expectativa real de uma grande contribuição, seja do ponto de vista da sua importância, seja do ponto de vista qualitativo e quantitativo, por parte da sociedade. Bom, então, nós vamos adentrar daqui para frente sobre algumas questões que o gabinete entendeu que mereçam uma atenção aqui no âmbito da deliberação das senhoras e senhores. O requerimento do TAC, ou seja, como que ele inicia, quais são as cláusulas essenciais a qualquer TAC, os planos de ação corretiva e de ação adicional, a deliberação para a celebração, acompanhamento e julgamento de compromisso, talvez esse aqui o ponto principal desse regulamento do ponto de vista que a Anatel traz à luz uma forma realmente próxima de acompanhamento, as sanções ao descumprimento do TAC e as disposições finais e transitórias. Bom, em relação... Deixa eu só passar aqui... Acho que o meu... Travou. Mas eu acompanho aqui o papel. Em relação à opção por realizar TAC, isso aqui já foi... Deixa eu ver só... Tema 1. Principais temas. Está aqui, já me achei. Bom, a previsão de que a proposta de celebração de TAC poderá partir da própria agência, além da compromissária poder requerer. Existe uma discussão aqui dentro se deveria ser apenas a interessada. Nós achamos que não. Que a Anatel, ela tem sim capacidade, maturidade, inclusive outras agências fazem exatamente dessa forma, de propor de ofício o TAC. Ou seja, de que a própria agência, ela possa, diante de um evento, diante de uma situação, ou diante de uma coletânea de eventos e situações, ela mesma partir a uma proposta de proposição de um termo de ajustamento de conduta, evidentemente, sem prejuízo de que é compromissária. Nós estamos falando de um acordo, de uma questão consensual, então é natural que qualquer uma das partes possa ter a iniciativa. Nós estamos entendendo também que não deve haver um limite acerca do momento processual para a celebração de TAC. Por que nós estamos falando isso? Ora, se, teoricamente, no âmbito de um processo, por exemplo, em fase aqui no Conselho, num pedido de reconsideração, que já é o último recurso, se, teoricamente, o Conselho delibera, porque delibera, porque poderia rever, inclusive, totalmente a sua posição, por que eu não poderia, então, discutir uma celebração de um termo de ajustamento de conduta? Nós entendemos que não há razões para isso, mas é claro que o momento processual da celebração do TAC tem diferença. Se não há limite para o momento da sua... No caso, o limite existe, que é o trânsito em julgado e administrativo, que é, obviamente, onde exaurem as competências da Agência Nacional de Telecomunicações. Nós vamos entrar num detalhe sobre isso mais à frente. Mas, levando em consideração às instâncias no âmbito do processamento dentro da agência, nós não vemos por que ter qualquer tipo de obstáculo ou barreira para a celebração desses termos de ajustamento de conduta. Sobre a questão das cláusulas obrigatórias, nós estamos fazendo uma sugestão que pode ser uma sugestão do ponto de vista formal, singela, mas que eu acho que do ponto de vista simbólico e do ponto de vista daquilo que realmente a agência busca, ela tem um peso. Ao invés de plano de ação corretiva e plano de ação adicional, nós estamos entendendo que, na verdade, deveria ser um compromisso de cessação da conduta irregular. Por quê? A palavra compromisso, ela tem uma força muito grande nesse caso. Por quê? Porque eu estou sentando com uma empresa, com a empresa infratura, nós estamos aqui diante de um processo passando uma nova fase de discussão num outro fórum para tentar discutir uma questão um pouco mais objetiva e prática sobre a sua infração, ela vem aqui e ela celebra com a gente um verdadeiro compromisso. E essa questão do compromisso, se por um lado, como eu defendi agora há pouco, a agência, ela tem que realmente ter a maturidade de estar aberta à celebração desse termo de ajustamento de conduta, quando forem de interesse público, evidentemente, por outro lado, a agência também tem que manter um rigor maior ainda no caso do não cumprimento. Porque assume-se aqui um efetivo compromisso de cessação da conduta e um plano adicional de investimento que nós estamos, na verdade, chamando de compromissos adicionais, porque compromissos também o são. São questões meramente terminológicas, mas que, no nosso entendimento, entendimento do gabinete, elas demonstram e passam realmente a impressão correta da seriedade daquilo que o infrator vem aqui e assume um compromisso perante a Agência Nacional de Telecomunicações. Nós estamos entendendo que, diante dessa questão da possibilidade de fazer uma celebração do termo de ajustamento de conduta em qualquer momento do processo administrativo, não significa que o TAC será exatamente o mesmo. Para exatamente ter um estímulo a que o TAC seja celebrado o quanto antes e que a empresa busque, através dos instrumentos normais do devido processo legal que permite, assim como deve ser ampla defesa contraditório, mas que muitas vezes algumas acabam atuando até de forma protelatória, nós estamos, então, colocando um pagamento de sinal de 10% do valor de multas dipado quando elas aplicadas se o requerimento de TAC for após o prazo recursal da decisão de primeira instância. Ou seja, teve uma decisão de primeira instância, se após a decisão de primeira instância for a opção da celebração do termo de ajustamento de conduta, então, neste caso, 10% a título de pagamento pecuniário sobre o valor das multas aplicadas, o que, ao contrário, significa que, se for feito antes disso, esses 10% não incidiriam. Uma coisa que eu acho que foi muito enriquecedora no debate, que o Abinete trabalhou bastante e que nós estamos e que foi importante é que ainda existe aqui na Anatel, até porque nós estamos fazendo exatamente o primeiro regulamento de TAC, então, nós estamos construindo esse entendimento, existe uma relação, vinculação muito direta de pá do TAC, ou seja, se construiu muito uma proposta baseada nos TACs sobre processos administrativos com primeira obrigação. É claro que um conjunto de pados pode gerar um TAC, é claro que um único pado pode gerar um TAC, mas não necessariamente isso. Eu acho que quando nós saímos do mundo dos pados para ir para o mundo do TAC, nós estamos realmente fazendo uma mudança de eixo gravitacional do ponto de vista da visão regulatória, daquilo que eu quero, se é um debate do ponto de vista do meu posicionamento prevalecer sobre o posicionamento administrado, ou se não, se é a construção de um diálogo. Para isso, havia uma vinculação muito forte entre a multa e o TAC. É claro que a multa tem um peso, o valor da multa, inclusive as multas que sequer foram aplicadas, aquelas que nós chamamos de estimadas, elas têm um peso sobre esse TAC e tem que ter. Mas esse peso tem que ser um valor de referência. Então, nós estamos estabelecendo aqui como proposta um valor de referência a ser dado ao TAC para fim de execução em caso do seu eventual descumprimento. E aqui eu reafirmo que nós não podemos jamais permitir a desmoralização desse instituto, porque a desmoralização dele significa também a desmoralização da agência. e se qualquer empresa chega aqui para assumir um compromisso, esse compromisso tem que ser cumprido. E o não cumprimento tem que aí sim sejar algumas medidas e esse valor de referência que é o valor de referência importante para esse descumprimento vai considerar o valor das multas aplicadas e estimadas, o valor dos investimentos dos compromissos caso não se trate de processo administrativo em trâmite. então isso realmente tem que ficar de uma forma muito clara. Bom, no próximo item falando agora do plano de ação corretiva e do plano de ação adicional que nós estamos chamando de compromissos na verdade. Nós estamos entendendo que não deve haver uma correlação direta entre o quanto dos compromissos adicionais e o valor da multa por não trazer benefício à celebração do TAC. Se eu for fazer um TAC aqui em que a empresa vai ter que fazer um TAC do valor igual ou superior àquilo que já é o valor das multas que ela está discutindo ela obviamente vai preferir continuar discutindo porque ela empurra isso com a barriga inclusive levando esse debate ao poder judiciário. Bom, a definição de compromissos adicionais no TAC deve balizar-se dentre outros pelos seguintes critérios. Por que nós estamos falando de compromisso adicional aqui? Porque o termo de ajustamento de conduta ele não pode e não deve passar o sentimento de que vale a pena cometer infração. Não, não vale a pena cometer infração. E por causa disso além de corrigir a infração ou seja, essa é a premissa zero. Chegou aqui para sentar para fazer um TAC com a Anatel a premissa zero é corrija a infração e repare os usuários que foram afetados pelas infrações que foram cometidas. essa é a premissa zero. Porque senão não faz o menor sentido se nós estamos ajustando uma conduta que o acordo seja feito baseado em outros valores que não sejam exatamente a correção e por isso que nós estamos chamando de compromisso e cessação. Bom, além disso nós entendemos que são necessários a definição de compromissos adicionais no âmbito do TAC até como efetivamente um caráter não apenas pedagógico mas uma percepção ainda maior do benefício da sociedade além da correção até porque muitas vezes essas correções elas demandam algum tempo então ou seja a sociedade de alguma maneira vai ainda ter que aguardar pelos investimentos a serem realizados por exemplo algum tipo de correção então nós temos a previsão aqui de definição de compromissos adicionais que vão levar em consideração algumas coisas número de usuários a serem beneficiados a capacidade econômica da compromissária quantidade de processos administrativos instaurados a vantagem que for auferida direta ou indiretamente pela compromissária em decorrência da infração se for o caso e o montante dos investimentos necessários para a realização do compromisso de cessação é claro que o compromisso adicional vai considerar além disso tudo os valores que vão ser necessários para o compromisso de cessação porque ainda assim tem que ser acreditamos um bom negócio para as empresas assim como tem que ser um ótimo negócio para os usuários uma das questões inclusive que nós estamos colocando é que poderá haver concessão temporária de benefícios ao usuário é diferente da reparação a reparação usuário é cláusula pétrea ou seja chegou aqui tem que reparar aquilo que cometeu de inflação além disso poderá haver evidentemente tem que se analisar o caso concreto tem que se analisar a infração e tem que se analisar efetivamente o universo de usuários por exemplo como foi feito no caso dos orelhões dos TUPs que não foi um caso de termo de ajustamento de conduta mas que se estabeleceu ali uma gratuidade na utilização desses TUPs poderia se falar por exemplo em concessão de crédito no caso de operadoras móveis ou mesmo de alguma franquia no caso do STFC por exemplo em que você dá um benefício direto na veia do usuário em que esse usuário aí sim com a percepção isso fora a reparação então estamos aqui colocando uma ideia vamos chamar assim mas esses compromissos adicionais também e aqui eu ressalto muito a preocupação que teve o conselheiro Rodrigo Zerboni e seu gabinete de que esses compromissos adicionais eles também não fossem compromissos que na verdade acabassem refletindo investimentos que a empresa já estava programada para fazer quer dizer ela já tinha ali na sua estratégia empresarial a alocação de um determinado volume para um determinado tipo de investimento e traz isso aqui para a agência como se fosse um compromisso adicional na verdade aquilo que ela já estava planejando fazer a agência como está sendo negociado com ela e esse foi um ponto tratado muito pelo conselheiro Rodrigo Zerboni e foi bastante debatido entre os conselheiros nós estamos sim colocando algumas diretrizes que são fundamentais desses compromissos adicionais e eu vou citar aqui por exemplo atendimento a áreas deficitárias inclusive periferias por meio da ampliação da capacidade capilaridade e cobertura de rede urbanas às vezes regiões que estão deficitárias do ponto de vista do atendimento na área de infraestrutura que poderiam através de um compromisso adicional ser celebrado levar a essas áreas é importante que se diga que não pode fazer TAC sobre por exemplo obrigação de universalização porque obrigação de universalização já está prevista eu não posso fazer TAC sobre aquilo que já está em contrato de concessão que já são obrigações previstas tanto do ponto de vista regulatório quanto em termos de autorização na verdade quando nós estamos falando de compromissos adicionais são realmente adicionais compromissos outros bom em relação a deliberação para celebração de TAC próximo tema a previsão da etapa de análise obrigatória sobre a adequação do TAC nós estamos colocando os TACs eles nascem evidentemente na superintendência afeta a área mas existe um certo critério por que não dizer um juízo de admissibilidade em relação a esse tempo de ajustamento de conduto temos casos que nós não podemos aceitar TAC por exemplo um caso em que foi constatada a má fé da empresa quando da celebração ou de um outro TAC isso pode realmente você já não vai celebrar um TAC com a agência porque é uma quebra da confiança isso é importante que se diga o termo de ajustamento de conduta ele é um real crédito de confiança que se dá às empresas e qualquer quebra dessa confiança efetivamente terá a sua terá o seu peso cabe ao conselho deliberar sobre a celebração do TAC a preparação obviamente a instrução toda a questão é tratada na área técnica o TAC ele deve passar pela procuradoria federal especializada mas quem celebra é o conselho e dar essa decisão por exemplo de não celebrar o TAC é uma decisão irrecorrível porque nós não estamos falando aqui de um ato vinculado isso aqui é um discricionário administrativo porém discricionário então é uma decisão irrecorrível a não celebração do TAC ou mesmo a sua celebração eventualmente o superintendente poderá negar o segmento a tramitação e arquivá-lo caso verifique o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade bom um ponto importante para a agência o próximo tema é a questão do acompanhamento e julgamento de compromisso voltando aqui um pouco o fantasma do TAC lojas que eu repito para mim foi um TAC muito bem sucedido eu acho que talvez efetivamente o que tem ali até como uma experiência da agência é uma busca no aprimoramento do acompanhamento dessas obrigações e eu acho que essa experiência esse processo evolutivo de amadurecimento ele está contemplado o grupo trouxe isso para dentro da proposta então evidentemente a superintendência afeta ao determinado serviço específico que aquela compromissária celebrou vai ser o responsável por acompanhar a execução do TAC dentro da proposta de um novo regimento interno que está na relatoria do gabinete do conselheiro Jarbas Valente tem eventualmente nós não colocamos aqui qual a superintendência nós colocamos a superintendência responsável porque isso eventualmente tende a ter uma transformação bom durante a vigência do TAC a conduta irregular deverá ser fiscalizada com base nos compromissos do TAC ou seja para tudo e agora nós vamos fazer a fiscalização dos compromissos do TAC até porque o TAC como diz a premissa número 1 tem como a cessação da conduta irregular então não pode mais cometer aquela conduta constatado indícios de descumprimento ao TAC ou ao item do cronograma de seus compromissos eu vou explicar isso melhor a compromissária será notificada para manifestar se caber ao conselho decidir ao final sobre a emissão do certificado de cumprimento ou mesmo certificado de descumprimento do TAC bom então vamos às sanções no caso de descumprimento do TAC nós estamos propondo então que a multa para o seu descumprimento e aqui nós estamos falando do descumprimento do termo na sua plenitude ou seja vai sair um certificado de descumprimento do TAC o TAC foi frustrado não deu certo a empresa não assumiu seu compromisso qual é a consequência disso multa igual valor de referência a ser dado ao TAC aquele valor que eu mencionei para fim de execução em caso do eventual descumprimento e no caso de descumprimento a item do cronograma porque o TAC ele pode ter uma série de itens de cronograma uma multa diária limitada até três vezes o valor correspondente ao item descumprido o TAC descumprido e aí nós estamos falando de um TAC realmente que não foi não teve realmente o compromisso assumido não fora honrado ele impede a celebração de um novo TAC qualquer outro que seja sobre qualquer outro objeto pelos próximos quatro anos ou seja a empresa ela fica penalizada de não poder fazer TAC por quatro anos o que nós estamos querendo mostrar aqui é realmente a seriedade que a Agência Nacional de Telecomunicações está buscando dar a esse instrumento em relação às disposições finais transitórias nós temos que fazer agora uma rápida separação do chamado TAC do futuro e TAC do passado porque eu eu costumo dizer que o regulamento de sanções ele é um guarda-chuva maior em que ele tem alguns alguns derivados alguns filhotes o TAC e as metodologias que estão em consulta pública que foram relatadas pelo conselheiro Roberto Pinto Martins ou seja as metodologias estabelecendo ali uma forma um pouco mais estável conforme previsto no RASA em relação e submeter à sociedade a fórmula como que a agência chega a um determinado tipo de valor de uma sanção e o TAC evidentemente TACs já foram celebrados na agência e nós temos uma série de processos para trás que estão tramitando na agência e que podem ser feitos TACs até porque foi dito perdão que nós não estamos enxergando uma limitação do ponto de vista do processo administrativo para que seja solicitado o TAC todavia eu mencionei que se feito após a decisão de primeira instância ensejaria uma multa de 10% uma multa não perdão um pagamento referente a 10% sobre o valor aí sim das multas aplicadas bom nós estamos colocando aqui como sugestão de uma disposição final e transitória até porque regulamento não havia então não tinham como as empresas se prepararem e se organizarem para isso que dentro do prazo de 12 meses ou seja um ano da entrada em vigor do regulamento a compromissária que apresentar proposta de TAC em relação aos procedimentos anteriores não pagará o sinal de 10% e não incidirá a regra de impedimento de celebração de novo TAC porque às vezes já foi feito um novo TAC então nós estamos criando aqui uma janela de oportunidade de 12 meses exatamente como é muito normal e comum em diversas regras normas leis inclusive regulamentos da agência que você tem que conviver o mundo velho com o mundo novo falando em regulamento de sanção nós temos vigente hoje os dois regulamentos o regulamento de sanção em sua plenitude novo ele se aplica aos processos até em primeira instância passado disso aplica-se o regulamento de sanção antigo isso é extremamente comum durante um período chamado de transição que nós estamos estabelecendo aqui como 12 meses a possibilidade da compromissária celebrar acordo com outros órgãos e poderes é claro que isso aqui não precisava estar escrito não é o regulamento da Anatel que vai permitir que as empresas celebrem TAC com outros órgãos e poderes isso aqui não é verdade não é uma permissão regulatória mas apenas um indicativo de que aqueles TAC celebrados com o Ministério Público e muitas vezes TACs que podem ser celebrados no âmbito do Poder Judiciário inclusive com a participação da Anatel no caso de processo que estão no Poder Judiciário aí tem que ter envolvimento por força de lei da Advocacia Geral da União não estão de forma alguma excluídos e podem e devem continuar e a gente espera até que esses TACs aqui eles sirvam realmente de um incentivo para que outros poderes assim como o Ministério Público já faz continuem celebrando termos de ajustamento e conduta com as empresas finalmente e eu não eu queria só dar um uma 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 pincelada aqui num ponto que eu acho que é importante em relação ao acompanhamento que é talvez assim o coração do resultado do funcionamento do TAC e aquilo que eu acho que vai exigir um grande esforço da agência nós estamos aqui colocando a título exemplificativo um compromisso que for assumido aqui na verdade são dez metas que não necessariamente não entendo aquilo como uma linha um timeline uma linha do tempo mas metas que foram assumidas ao longo de um termo de ajustamento e conduta as que estão marcadas com bolinha verde significam que a meta foi devidamente cumprida imaginemos que na a meta 3 ela não tenha sido cumprida e aí então começa a incidir aquela multa diária que pode chegar até três vezes o valor desta meta prevista do cronograma o que não vai atrapalhar o andamento do termo de ajustamento e conduta como um todo por isso que ali a título exemplificativo o item 4 por exemplo a meta está cumprida passamos por exemplo para o item 5 em que a multa diária vai incidindo e que o 6 o 6 e o 7 por exemplo foram cumpridos e que depois o 8 e o 9 multas diárias bom diante desse cenário quais são as possibilidades se ao final de todo o processo todas as metas foram cumpridas o TAC foi cumprido se tem essa dinâmica de aplicação de multas diárias que estão sendo corrigidas que estão sendo e depois estão sendo honradas então você tem o descumprimento do item do cronograma o que não atrapalha o andamento do TAC como um todo e não caracteriza o seu descumprimento agora naturalmente que concluído o processo e não precisa chegar até o final não a agência pode por exemplo no item 3 se a agência identificar que a coisa não está indo bem ela naquele momento ela já pode dizer olha não está dando certo e o TAC foi descumprido quer dizer existe essa possibilidade e o caso de descumprimento de TAC a gente já manifestou aqui quais seriam as possibilidades eu só vou mostrar no slide até porque eu não vou explicar eu distribuí aos conselheiros isso faz parte dos anexos da proposta é o rito de celebração isso aqui foi foi desmiuçado e muito bem elaborado pelo meu gabinete é o rito de celebração do TAC ou seja desde quando o TAC nasce quais são todas as possibilidades até o TAC ser publicado no diário oficial e aí sim a gente partir para um acompanhamento e posteriormente o próprio rito de acompanhamento desse TAC poderem ser já a uma a uma a uma declaração de cumprimento uma declaração de descumprimento dele então toda essa tramitação ela está nos autos ela ela está sendo proposta como anexo para inclusive ser submetida ao escrutínio da sociedade e com isso presidente eu concluo a minha apresentação pedindo já escusas pela demora mas tendo em vista a importância eu queria parabenizar o Leandro especialmente o Tiago do meu gabinete que fizeram realmente um trabalho de dedicação sobre esse assunto muito obrigado em debate presidente eu queria de início parabenizar o conselheiro relator pelo trabalho eu acho que a proposta ela está muito bem elaborada as contribuições dadas pelo gabinete do conselheiro Bechara vieram trazer elementos importantes para a discussão em consulta pública é algo que eu acho que a gente tem que destacar que é um processo ainda em elaboração essa é uma proposta que a Anatel apresenta para a sociedade para que seja amplamente debatida com todos os setores interessados tanto as empresas diretamente ligadas os administrados os usuários serviços de telecomunicações as entidades de defesa do consumidor órgãos de controle então acho que essa participação durante a consulta pública as audiências públicas ela será muito rica e tenho certeza que essa proposta apesar de ter sido muito bem construída tanto pela área técnica depois aperfeiçoada pelo conselheiro relator certamente será aperfeiçoada após consulta pública com a contribuição da sociedade e até por isso eu já sugiro que eu vi que na análise do conselheiro Marcelo Bechara está propondo 30 dias de consulta e eu sugiro que a gente conceda 60 dias dada a relevância do tema e a necessidade de um debate um pouco mais longo com diversos setores que têm interesse até para a Anatel poder demonstrar quais são suas razões ouvir e desse debate poder surgir uma proposta ainda melhor do que essa eu só tenho um ponto que queria colocar a apreciação dos senhores conselheiros que é em relação a um marco eu acho que o conselheiro relator colocou muito bem em sua proposta a possibilidade de ser feito o TAC mesmo nos processos em grau recursal colocando entretanto um incentivo para que isso ocorra em primeira instância ainda o que também concordo já que entendo que o TAC o acordo ele é melhor quando ele é feito no início do processo até porque ele preserva recursos públicos essenciais da agência no trabalho de desenrolar do processo dentro da Anatel o tempo que isso gera de benefício para o usuário obviamente que um TAC ele vai gerar benefício para a sociedade dada a correção daquela determinada conduta e quanto antes isso for feito melhor para a sociedade melhor para a agência melhor para o interesse público então nesse sentido o conselheiro relator propôs que esse corte seja até o prazo recursal da decisão de primeira instância então a partir da decisão do prazo do término do prazo recursal da decisão de primeira instância incidiria então um sinal de 10% do valor daquela multa aplicada o que geraria então um incentivo para que as operadoras não esperassem um eventual recurso um processo chegar em segunda instância para propontar que já naquele momento fizesse essa proposta entretanto eu acho que se nós colocarmos esse prazo até o final do prazo recursal a gente cria um incentivo das operadoras sempre esperarem a decisão de primeira instância para ver qual é a situação e aí avaliar a propositura ou não no TAC como eu entendo que o nosso incentivo deve ser para uma fase anterior do processo já no início do processo ou eventualmente nem existindo ainda o processo a minha proposta é que esse corte seja a própria decisão do superintendente a decisão de primeira instância porque dado a própria incerteza de quando seria essa decisão e qual seria essa decisão isso levaria as operadoras ou criaria os incentivos necessários para que as operadoras propusessem e efetivamente negociassem um TAC já no início desse procedimento então é uma mudança simples no artigo 8º parágrafo 2º da proposta de regulamento que a proposta do relator fala caso o recolhimento seja apresentado após o final do prazo para interposição de recurso em face da decisão condenatória de primeira instância será devido o pagamento de 10% do valor correspondente às multas aplicadas nos processos administrativos e segue a minha proposta é simplesmente alterar um pedaço da primeira parte e ficaria assim então a redação caso o requerimento seja apresentado após a decisão de primeira instância será devido o pagamento de 10% do valor correspondente às multas aplicadas segue o texto então seriam essas duas propostas senhor presidente tanto o prazo mais longo de consulta pública e essa alteração em relação ao parágrafo segundo do artigo oitavo da proposta de regulamento ok continuamos em debate bom também então já vou apresentar uma proposta uma proposta inicial e também já parabenizando o doutor Marcelo Bechara pelo trabalho feito acho que deu uma inclusive a apresentação deu uma visão muito clara de qual que seria a sugestão da Anatel para consulta pública e acredito que teremos grandes muito espaço ainda para grandes debates sobre essa questão até por envolver várias questões e a necessidade de investimento e a necessidade que as empresas têm de alguma maneira de ter uma previsibilidade do processo do TAC do início ao fim eu acho que essas regras são importantes inclusive no tocante ao descumprimento eu acho que essa é uma coisa importante o TAC tem que ter credibilidade eu só queria fazer uma sugestão no item no item 6 no seguinte inciso o parágrafo terceiro do artigo 13 que trata de compromissos adicionais eu queria inserir o artigo 6 nós estamos agora numa consulta pública que vai se encerrar dia 15 que trata de pesquisa e desenvolvimento e numa das reuniões no ministério da ciência e tecnologia foi colocada a possibilidade de nós incrementarmos parte se vier a celebrar algum TAC evidentemente que é uma decisão ainda só para apontar para o debate que também o TAC poderá servir de estímulo à pesquisa ao desenvolvimento tecnológico que é inovação em telecomunicações eu acho que é mais uma forma da gente buscar recursos para pesquisa que eu acho que é importante em relação a isso evidentemente que isso terá que passar por um clima maior um debate maior mas eu acho só como princípio geral ser colocado essa questão especificamente em debate alguma questão mais doutor presidente antes de entrar especificamente no TAC na proposta de regulamento eu queria fazer algumas colocações que eu acho importante das ações que a Anatel tem feito nos últimos tempos que vem de forma concatenada culminar com essa questão de apresentação do TAC que são as ações que nós temos feito buscando sempre a melhoria da qualidade técnica e também da qualidade percebida pelo usuário eu queria citar algumas das ações que a Anatel fez aqui nesse caminho primeiro atualização do regulamento de sanções onde foi muito bem colocado aqui pelo conselheiro Marcelo possibilidade de ter obrigações de fazer e também da empresa de resolver as suas questões em um prazo pequeno de 30 dias e ter desconto na sua multa como também da possibilidade de ter as cautelares que nós temos utilizado hoje de uma forma bastante elaborada e que tenha trazido o resultado para melhoria dessa qualidade o outro ponto também que eu acho importante foi o regulamento de fiscalização onde nós permitimos ali incluir uma fiscalização muito importante que é trabalhar de forma exante e não exposta ou seja apenas com o intuito de sancionar de multar as empresas lá está previsto um regulamento de fiscalização instalação no âmbito da Anatel sistemas computacionais que a gente possa agora acompanhar dia a dia hora a hora evolução das redes pelo menos do ponto de vista técnico não tem condições de não estar apenas sancionando ou analisando os indicadores dos PGMQ um outro ponto importante foi a consulta pública que a gente colocou na metodologia de toda de cálculo das multas que hoje de uma forma ou de outra é a que tem sido mais questionada e levado inclusive a discussão ou a judicialização dessas multas por último agora então dessa mesma linha o regulamento do TAC que é apresentado pelo conselheiro Marcelo que eu queria parabenizá-lo e também ao seu gabinete por esse trabalho como foi um trabalho fácil parabenizar também o grupo técnico que trabalhou aqui sob a coordenação do SUI da SUI em especial também a participação da Procuradoria Federal especializada em toda essa discussão eu queria destacar aqui conselheiro Marcelo acho que dois pontos importantes ou três pontos importantes aqui que trouxe no TAC primeiro os dois objetivos que o conselheiro traçou muito bem a opção por realizar TACs não deve ser uma regra mas verdadeira exceção na atuação de um órgão governamental segundo TACs só são celebrados se ambas as partes conseguiram identificar um benefício claro para o caso concreto e que era um negócio e em função disso acho que o conselheiro trouxe duas questões importantes primeira que é o compromisso de cessação da conduta irregular e o compromisso dos adicionais e na questão das multas diárias que foi um problema quem teve ou seja os TACs das lojas foram muito importantes os TACs mas ficou uma pendenguinha que foi a multa diária que uma multa diária de única loja foi levar o valor do TAC que é valores estratosféticos agora o conselheiro trouxe uma solução aqui bastante inteligente um ponto que eu acho que vai ser importantíssimo para o futuro da Anatel como colocou o conselheiro é a definição e a valorização desse compromisso a valorização então que é um dos casos mais complexos já que eu tenho como referência um valor de multas e nessa linha por esse compromisso essa dificuldade que eu gostaria de sugerir que nesse período de consulta pública tivéssemos apresentações especiais da Anatel a Câmara de Telecom do Ministério do Público Federal levar exatamente qual é a proposta porque buscar deles contribuições também a Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas da União também uma apresentação especial e também a CGU acho que todos eles podem dar uma contribuição melhor se levarmos lá e não apenas na audiência pública são essas minhas considerações iniciais e parabenizando então por esse trabalho continuamos doutor Marconi queria aproveitar o momento para agradecer aos pares que me trouxeram a boa acolhida parabenizar o conselheiro Marcelo Bechara pelo equilíbrio melhorado da proposta que veio do grupo que já estava tão bem trabalhada mas a análise do conselheiro Bechara realmente traz um equilíbrio maior para a proposta de regulamento as duas sugestões uma de da antecipação do momento em que vai ser colocada aquela contribuição inicial de 10% que é para trazer para o início do processo acho que traz uma economia significativa para o processo público então eu parabenizo aí o conselheiro Zerboni pela apresentação e a ideia do incentivo a pesquisa e desenvolvimento que eu acho que é fundamental que o presidente João Rezende traz realmente ajudam a levar para os objetivos que a agência desempenha eu faria um pequeno eu cheguei anteontem para o conselho estou realmente estreando então eu faria uma pequena observação no fluxograma apresentado e bem desenhado pela equipe do conselheiro Bechara é que no início está prevista só a possibilidade de proposição do TAC pelas empresas mas como de ofício muito bem colocado a Anatel pode vir a sugerir o TAC eu indicaria que se ajuda porque isso ajuda muito esse fluxo entendeu então colocar essa possibilidade da agência abrir o TAC eram essas as minhas considerações muito obrigado doutor mechando bom presidente é ver atentamente todas as considerações a gente mais nada agradece pelos pedidos do gabinete e acolho a todas as propostas foram feitas o conselheiro Zerboni já havia colocado essa manifestação que foi acompanhada pelo conselheiro Marconi acho importante o reconhecimento da pesquisa e desenvolvimento tecnológico sem dúvida alguma como o senhor mesmo falou é uma possibilidade isso vai ser negociado e eu acho que P&D também é benefício a sociedade de forma direta acho que casa com a ideia do TAC esse ajuste é basicamente um ajuste mas como é um anexo da norma eu vou propor para ajustar e em relação a proposta do conselheiro Jarbas nós entendemos conselheiro que é importante mas que talvez fosse até pela representação institucional da agência ser do senhor presidente que ele então fizesse o encaminhamento se aprovado o regulamento de termos de ajustamento de conduta e se o presidente assim entender que ele então fizesse o encaminhamento como representante institucional da agência a conhecimento do ministério público e dos órgãos que possam de alguma maneira ter alguma atuação direta como eu acredito que também a própria advocacia geral da união que tem uma participação importante sobretudo nas matérias de óbito judicial eu acho que então se esse for o entendimento do senhor presidente eu apoio a proposta do conselheiro Jarbas Valente e quanto ao prazo também se acolhe 60 dias 45 seria tentar buscar o meio termo entre os 30 e 60 vou ter que votar 45 e 60 mas eu acho doutor Marcelo que 60 dias seria um termo dessa complexidade seria mais convidativo vamos lá então vamos doutor Jarbas o senhor fez alguma proposta diretamente eu estou acatando aqui essa sugestão sugestão foi só determinada informalmente só algum de controle inclusive eu abri para eles uma apresentação especial um debate com eles exclusivamente nós temos então duas propostas uma se refere propõe a redação alternativa ao parágrafo segundo do artigo oitavo da proposta nos seguintes termos parágrafo segundo caso o requerimento seja apresentado após a decisão de primeira instância será devido o pagamento de 10% do valor correspondente a multa aplicada ao processo administrativo a que se refere o TAC que deverá ser efetuado no prazo de 30 dias contado da publicação da decisão do conselho diretor que aprovar a deliberação do TAC é isso? doutor Zerboni é isso? sim então essa é o a proposta do parágrafo segundo do artigo oitavo do doutor Rodrigo Zerboni a minha proposta se refere que é uma inclusão incluindo um inciso um inciso ao parágrafo terceiro do artigo 13 que trata do compromisso adicional estimular a pesquisa desenvolvimento tecnológico inovação em telecomunicações presidente uma sugestão na encaminhamento da votação como o relator acolheu as propostas acho que a gente poderia votar em bloco só estou lendo para que os nobres pares entendam o que nós estamos decidindo então vamos para para a votação do relatório completo mais as alterações propostas pelos demais conselheiros iniciando a votação doutor é o doutor Marcelo doutor e onde está a relação o Marconi qual é a posição do Marconi ah desculpa doutor Zerboni eu acompanho a proposta do relator com as sugestões doutor Marconi acompanho a proposta do relator com as alterações sugeridas doutor Jarvas também acompanho a proposta do relator com as sugestões então 2.8 a promulgação presidente desculpa interromper só uma sugestão em relação a audiência pública tem alguma previsão sobre a audiência pública nós não colocamos nenhuma talvez uma em Brasil minha sugestão para avaliação sua presidente para a gente conseguir avaliar tem que fazer uma avaliação técnica se é possível fazer uma audiência pública em Brasília mas transmitida para os escritórios regionais e com a possibilidade de participação das pessoas nos escritórios pela internet mandando perguntas fazendo questionamentos eu acho que isso se for possível tecnicamente eu acho que seria vou deixar como orientação porque nós temos problemas operacionais as vezes a minha mentira então é que isso fosse avaliado porque se for possível tem uma redução uma audiência pública em Brasília vamos deixar aprovado isso 2.8 aprova a submissão da proposta de regulamento de celebração de acompanhamento de termos de ajustamento de conduta consulta pública pelo prazo de 60 dias nos termos do item 5.1 da conclusão da análise do relato com as seguintes acréscimos do conselheiro presidente insere o inciso 6º ao parágrafo 3º do artigo 13 que trata os compromissos adicionais e com as alterações com a alteração proposta ao parágrafo 2º do artigo 8º pelo conselheiro Rodrigo Zerboni determina demais providências no termo do relator e determina a superintendência executiva que comunique a realização desta consulta pública ao Ministério Público Federal e aos órgãos de controle pertinentes com a bem como a realização de uma audiência pública em Brasília e Brasília